Olá, galera! Seja bem-vindo ao canal Alpipers TV Oficial. No vídeo de hoje respondo, será que o Motorola Moto G100 tem certificação IP68? E a resposta é, não. O Moto G100 não tem certificação IP68 infelizmente. Então não deixe cair na água. Deixe o seu like aí por favor, e inscreva-se no canal, e até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.